Boa tarde. Segundo Al Gore, o mundo não existe mais. O planeta foi completamente derretido pelo aquecimento global. Felizmente, ainda estamos aqui, assim como a Terra. Mas o alarmismo dos ecoterroristas, infelizmente, continua intacto e bem vivo, e sem a devida crítica por parte da imprensa. Al Gore tem muitos herdeiros por aí. Alexandria Ocasio-Cortez é uma delas. Trata-se da mais jovem deputada americana eleita pelo Partido Democrata também, com discurso socialista e comentários estapafúrdios que expõem toda a sua ignorância demagógica. Mas por ter um rosto bonitinho, bancar a minoria oprimida e fazer discursos sensacionalistas, é a queridinha da mídia, o que mostra como os democratas e a imprensa estão cada vez mais radicais. Em nova declaração bem idiota, Ocasio-Cortez disse que em 12 anos o mundo acabará se nada for feito para combater o aquecimento global. Isso mesmo, 12 anos. Acho que até Al Gore deve ter corado pela cara de pau da colega de partido. Ela dava uma entrevista tendo como base o feriado de Martin Luther King e conseguiu impossível unir, linkar essa causa climática ao combate por direitos civis do líder negro. Ela reclamou dos que questionam como pagar por isso. Que absurdo! Onde já se viu se preocupar com detalhes bobos e comezinhos como a origem dos recursos públicos? Quando está em jogo nada mais nada menos do que salvar todo o planeta, a humanidade, de uma extinção iminente. Essa é a guerra, disse ela, essa é a nossa segunda guerra mundial, continuou. Enquanto os jovens militares se mandavam para a Europa para lutar contra nazistas numa batalha de vida ou morte e salvar de fato a civilização ocidental, Ocasio-Cortez faz discursos do ar-condicionado sobre o derretimento do planeta e se enxerga como uma heroína de guerra. Eis no que se transformou à esquerda. Se alguém acredita mesmo que o mundo não vai mais existir em pouco mais de uma década por conta do aquecimento global ou das mudanças climáticas, expressão mais vaga, então claro que basicamente qualquer medida drástica e autoritária seria justificável. Eis a tática da esquerda. O problema é acreditar nessa estupidez. Se tivesse Ocasio-Cortez num sanatório, num hospício, seria apenas digna de nossa pena. Sendo ela uma figura pública, uma política e com um destaque cada vez maior, torna-se extremamente perigosa e preocupante sua atuação. Diante dessas baboseiras esquerdistas, é música para nossos ouvidos a fala do presidente Jair Bolsonaro em Davos, afirmando que a questão ambiental não pode ser analisada sem se levar em conta o desenvolvimento econômico. Ou seja, menos ideologia, mais razão. Menos ecoterrorismo e alarmismo e mais prudência, menos histeria e mais fatos. E pensar que a esquerda acusa a direita de virar as costas para a ciência.